O aviso foi dado Akita Japão 3 de outubro de 2019 a irmã Agnes Olá meus irmãos e irmãs aqui do canal Emílio Servo de Maria Evangelizando com Maria Somente para lembrar sobre uma mensagem de Nossa Senhora de Akita no Japão a irmã Agnes Que foi dada no dia 3 de outubro de 2019 A mensagem diz o seguinte É bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem um rosário, penitente, todos os dias E você tem de se tornar uma menina e oferecer sacrifício todos os dias Neste período a irmã Agnes com 88 anos de idade A irmã Agnes tem 88 anos de idade Ela ficou em dúvida se divulgaria ou não esta mensagem Dois dias após, numa santa missa onde a irmã Agnes participava Após a leitura da história do profeta Jonas Que falava sobre o povo de Nínive, a conversão E considerando que a mensagem não contraria em nada ao ensinamento do evangelho Então a irmã Agnes decidiu falar sobre a mensagem No dia 17 de novembro do ano passado Foi detectado na China o primeiro caso de coronavírus Que diz o seguinte A reportagem do dia 13 de março de 2020 A primeira infecção conhecida da covid-19 A doença causada pelo coronavírus Ocorreu no dia 17 de novembro do ano passado De acordo com uma investigação do jornal Sud China Morning Post de Hong Kong Com base em dados do governo Do próprio governo da China Ou seja Qual a relação Do coronavírus Com a pandemia Aliás Qual a relação da pandemia do coronavírus Com a mensagem da irmã Agnes Lembrando que A irmã Agnes Ela Falou Um ano passado Sobre um grande castigo Sobre o mundo inteiro E nesse período do ano passado Em outubro do ano passado A irmã Agnes Ela deu a conhecer esta mensagem Na qual o anjo Foi um anjo que deu a mensagem para a irmã Agnes Pediu para a humanidade se cobrir de cinzas E rezar o rosário como penitência Então meus irmãos Está aí a relação A mensagem foi dada Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente por aí Na internet Falando muito mal Das aparições de Nossa Senhora de Akita Eu já vi Coisas absurdas A respeito Da aparição de Nossa Senhora em Akita No Japão Eu acredito que são verídicas Porque primeiro Tem a aprovação do bispo local A aprovação da igreja Do bispo local E segundo Está mais claro do que nunca O aviso do anjo Através da mensagem transmitida A irmã Agnes E tudo o que está acontecendo Agora atualmente Então o anjo nos pede Como forma de penitência Ou seja Durante esse período Que estamos passando Vamos fazer como penitência É rezar o rosário Rezar o rosário E pedir a ajuda A intercessão de Nossa Senhora A ajuda do anjo da guarda Da gente A ajuda de São Miguel Arcanjo A ajuda de todos os santos Qual o seu santo de devoção Peça ajuda Não despreze essas mensagens O mundo está um caos A gente sabe disso É só ligar a televisão E só desgraças Atrás de desgraça Minha gente É um caso muito sério Não brinque com essas coisas Nós temos que nos votarmos para Deus De forma urgente As pessoas precisam voltar para Deus As pessoas que estão afastadas Da igreja católica As pessoas que vivem seitas Se convertam Por amor a Deus Saiam desta vida De promiscuidade De materialismo De pecado da impureza De pecado de tudo que for tipo Que desagrada ao Nosso Senhor Meus irmãos Compartilhe esta mensagem As pessoas precisam saber As pessoas precisam acordar As pessoas precisam entender Que o mundo está em perigo Não é brincadeira Não é brincadeira A irmã Agnes Ela falou Está aí se cumprindo Tudo que está acontecendo É aquela história Muita gente Levam Essas coisas Como uma bênção Outras levam Como um castigo Para mim Isso que está acontecendo Atualmente Eu levo como uma bênção Porque é uma maneira Como que Deus está chamando O povo para voltar-se Para Ele É uma forma de Deus Estar gritando Meus filhos Se convertam Enquanto é tempo Não esperem mais Não esperem mais Não esperem mais Deus está gritando Saiam desta vida De pecado Saiam desta vida De promiscuidade De materialismo Pecado de impureza Riqueza Exacerbada Parem de ficar Assistindo coisas Que não te levam Para o céu Voltem-se Leiam a Sagrada Escritura Façam penitência Se confessem Rezem o texto Todos os dias O rosário Todos os dias Por favor Meus irmãos Não brinque Com essas coisas Devemos levar Sim As coisas De Deus E as mensagens De Nossa Senhora As mensagens Do céu A sério Principalmente Se elas são Aprovadas Pela igreja Então é isso Compartilhe Este vídeo Para que muitos Cristãos Ou até os não cristãos Muita gente Que se declara Ateu Que eu acho Uma coisa assim Absurda São pessoas Que verdadeiramente Ainda não Conheceram O amor de Deus Vamos rezar Por esses nossos irmãos Para que eles Possam acordar Para que o Espírito Santo Verdadeiramente Chacoalhe Essas pessoas Para que essas pessoas Voltem-se Para Deus Meus irmãos Vamos rezar Rezem O rosário Se não for Rezar o rosário Reze pelo menos O texto Peça a intercessão De Nossa Senhora Nós estamos Num período De tribulação A gente não sabe Até quando Mas está aí As declarações Que agora No vídeo anterior Falei sobre o Frei David Lopes Que é um Frei Franciscano Que teve uma experiência Mística Em Medjugorje Onde Nossa Senhora Pediu Para ele revelar Isso Sobre os três dias De escuridão Sobre as coisas Que estão por vir Eu tenho certeza Que o Frei David Lopes Também Falou Tem tudo a ver Com os segredos De Medjugorje A gente ainda não sabe Quais são esses segredos Mas em breve Quem reza O vídeo E deixe a sua curtida Aqui no canal Se inscreva Em nosso canal Para receber Todos os vídeos Gratuitamente Em teu celular Eu te espero Até mais Até mais Amém.